Coisas de Mãe é carinho, amor e a próxima coleção TR. E além de tudo, somos mães que trabalham e que correm atrás das coisas, dos sonhos. Eu não me sentiria completa somente com o Benjamin. E é muito engraçado que o Benjamin nasceu junto com a TR. E pra mim foi extremamente complicado pra conciliar as duas coisas. Duas coisas maravilhosas acontecendo ao mesmo tempo, duas novidades. Dois filhos. Dois filhos ali pra eu conseguir criá-los e cuidar dos dois. Porque o bem era muito importante pra mim. Mas a minha marca também, o jeito que ela estava indo, estava caminhando as coisas. Parecia que naquele momento eu tinha acertado em tudo e ao mesmo tempo a barriga crescendo. Então pra mim foi muito desafiador cuidar de duas coisas novas pra mim. A minha marca que eu tanto sonhei, tanto desejei. E um filho que veio pra completar tudo isso. Eu me sinto super vencedora, apesar de viver com saudade, viver com renúncias. Viver tendo que controlar as coisas, tendo que me dividir e que sentir saudade dele faz parte. Mas depois de um dia super produtivo, que acontece hoje e trabalho pra caramba. E chego de uma viagem longa também, mas com uma sensação de dever cumprido. De ter feito uma campanha, de ter feito boas fotos. De ter realizado os meus sonhos mesmo. Abrir a porta e ver ele, mamãe você chegou, isso pra mim não tem preço. Isso compensa tudo. É tudo assim, eu fico feliz e eu consigo aí ser uma mãe boa pra ele. E assistir um filminho e contar uma história. Mas ali com uma sensação de, nossa, eu sou demais. Sou empresária, tenho a minha marca, realizei os meus sonhos. E agora eu tô sendo mãe, ele me ama demais. Eu sei que essa ausência até faz bem pra ele. Porque quando eu chego pra ele, eu chego com qualidade. Eu chego pra dar o meu melhor. Eu falo, agora é com ele. Eu sempre gosto de compartilhar esses momentos. Porque compartilho tudo. Mas quando eu tô ali, eu me jogo no chão. Não tem essa, eu me jogo no chão. Se tiver que a gente se sujar, se a gente se suja. Faço uma receita com ele. Tem amiga até que escreve, amiga, como assim? Ele tá quebrando o ovo errado. Mas ali é ele, não importa se o chão tá sujo. Eu vou ter que lavar 200 panelas. Lavar não, sujar 200 panelas. Sujar 200 panelas. Mas eu quero que ele sinta que eu tô ali pra ele. Ali por inteira. Mas isso, amiga, a gente trouxe muito delas, né? A avó terceirizou os oito filhos. A mãe terceirizou nós. E eu lembro muito da mãe na correria do dia a dia trabalhando. Lembro da mãe contando muito sobre a avó. E a gente só tem orgulho disso, né? E eu só tenho orgulho. Então assim, às vezes eu também me pego com saudade. Com um pouquinho de culpa. Pensando se eu tô fazendo tudo muito junto. Se eu deveria esperar. Mas no fundo, no fundo, eu olho pra minha mãe. Ela ainda tá na luta. E conquistando as coisas dela. Realizando todos os sonhos. Porque ela vai à luta. E hoje eu olho pra mãe e eu tenho orgulho da mulher que ela foi. Da mulher que ela é. Eu sei que é isso que meus filhos não sentem. E só assim que ela pôde nos ensinar. Porque eu acho que o melhor ensinamento é o exemplo, né? Então quando eu lembro da minha mãe, eu lembro ela arrumada. Saindo pra trabalhar. Saindo pra vencer na vida. Pra correr atrás dos objetivos dela. Pra dar o melhor pra gente. Hoje eu só tenho orgulho. Eu não lembro da falta que ela me fez. De um dia acordando e ela não estando em casa. Eu só consigo lembrar das coisas boas que ela nos proporcionou. E isso é um privilégio muito grande. Eu sou muito feliz, assim, pela mãe que eu sou. Eu acho que cada mãe tem que trazer isso. O que eu faço de melhor. Quando eu tô com meu filho, ele é muito feliz. Eu sinto que quando eu tô com o Benjamin, o sorriso dele é sincero pra mim. E eu me sinto inteira pra ele. Independente das outras 15 horas que eu não estava com ele. Quando eu tô 3 horas com ele, eu tô com ele. De coração aberto, por inteira. E todo o resto que você tá fazendo é por ele também. E sendo a melhor mãe do mundo, o que significa pra mim. Eu acho que eu sou uma mãe ótima pra ele. Apesar de toda essa ausência, de todo esse trabalho. Mas eu não seria completa só em casa também. Eu ia ter muito tempo e não ia ter tanta qualidade. Então eu sou muito feliz desse jeito. E a gente pegou esse exemplo de vocês. Guerreiras que foram atrás das coisas também. E a gente se orgulha muito. Nós temos muito orgulho por isso. Coisas de Mãe é carinho, amor e a próxima coleção TR. Legendas por TIAGO ANDERSON Amém.